E a Prefeitura de Terezinha abriu mais um agendamento para a vacinação contra a Covid. A gerente de Informação em Saúde da Atenção Básica da Fundação Municipal de Saúde, Carolina Lencar, explica quem pode agendar a sua dose nessa etapa. Encontra-se aberto por meio do site VacinaJar o agendamento para a segunda dose para o público-alvo de idosos e trabalhadores de saúde que possuem data de segunda dose aprazada no cartão de vacina para até esta semana. Todo esse público poderá estar acessando o site VacinaJar por meio do site da Fundação Municipal de Saúde e estar agendando a sua segunda dose para uma das unidades básicas de saúde que estão abertas para agendamento.